Oi, gente! Bom, hoje tô aqui com a minha mãe. Oi, gente! Hoje nós iremos fazer um desafio super legal pra vocês, que é um desafio que meio que tá virando modinha aqui no YouTube. Tá a maioria das pessoas fazendo com caneta azul. Caneta azul, azul, caneta... Desculpa, gente. Não dava pra deixar passar. Caneta azul, borracha, batom, muita coisa. É que é... a gente vai ter que rabiscar, né? A caneta, no caso dessa aqui. A gente vai usar caneta... É, a gente vai usar caneta em gel com glitter até acabar. Então, isso é uma competição de quem acaba com glitter primeiro. Ó, de abraço. Então, se você já tá torcendo aí pra gente, já vai deixando muito like pra dar força aí pra gente. Já vai aqui embaixo na tela se vocês ainda não assistem. Então, vamos lá. Então, gente, vamos começar. Tá a mesma coisa. Na verdade, essas duas canetas aqui eu não usei. Porque as canetas vêm assim mesmo, gente. Nunca vem... E gel nunca vem aqui, entendeu? Sempre vem assim pela metade. Então, vamos lá. Vamos começar, então? Tchau. Não que demore. Não que... não demore, né? Mas... Vai. Um, dois, três, e... Vai que gelas. Foi. Vai. Opa, a minha já tá falhando. Mãe, claro que como a gente tá falhando. Assim não dá, ó. A gente dá. Assim tá... Mas eu tô falando com a gente. Olha o glitter. Acho que ela é dourado. Acho que ela é dourado. Ih, a minha já tá falhando, ó. Ai, que bonita essa cor, olha. Nossa, óbvia. Tem glitter, né? Ela vai falhando e só você vai buscar mais que vai pegar na cor. É, tem glitter. Ela deve falhar porque a ponta esquenta. Verdade. A ponta esquenta e ela deve começar e você dá um pausa e ela volta de novo. Que é maneiro. Olha que linda. Ai, nossa. A menina. Nossa, olha. Eu tava mexendo tanto que agora o negócio explodiu. E a tua mãe continua e você tá parada. Né? Eu tô falando. Mas ela tava explodindo. Acho que ela ganhou um pouquinho nessa de explodir aí. Será? Olha, tá aqui explodindo. Gente, é muito legal. A minha tá bem fofa. A minha tá linda. Mas a minha mãe tá fazendo isso certinho e eu. Não, não. O melhor desenho é um ponto. O melhor... Não, não vale. Não, meu braço já tá doendo já. E o seu, mãe? A terapia. Não, tô aqui numa terapia aqui. Gente, tudo sim que vai demorar. Mas pelo menos tá indo. E quanto foi? Gente, olha como é que não fica. Tá tudo marcado. Dói o braço, hein? Bora! Dói o braço, hein? Bora! Tem certeza que isso vai acabar? Vai, tem que acabar. Tem que acabar. Acabar? Como é que minhas canetas acabam? Ah, você usa a mão inteira, né? Ah. Nem usa, porque quer sempre nova? Eu disse. Ué, não tá indo mais? Ó. Não, é porque deu defeito na caneta. Problema seu. Não. Negativo, não é porque acabou. Deu defeito na caneta. Deu defeito na caneta, deu nada. E o meu também. Eu acabei primeiro. Mas o meu não tá saindo. Ih, o meu também não. Ih, gente. Mas já acabou? O meu acabou primeiro. Vocês viram? Não, eu ainda tenho. Ah, só pra você fazer uma assim, ó. Foi. Ah, gente. Fazendo como? Assim, ó. Raspar a ponta, porque é a ponta esquerda. Não, aqui. Já raspei, ó. Tô na frente, ó. Não, o meu tá fazendo. Ah, mas você ainda tem aqui a tinta. Gente, mas eu não tô saindo mal não, como antes. Oi. Eu já estreguei as pontes aqui. Opa, voltou. Voltou. Vamos, minha filha. Vamos, minha filha. A minha não tava voltando. Ih, a minha bala de novo. Tá estregando, gente. Acabou. Mentira. A minha acabou. Olha aqui. Olha aqui. Aqui, aqui. Ó, ó. Não sai nada. E a tinta toda aqui, minha filha. É realista. Mas essa tinta aqui não quer dizer nada. Ela pode ter acabado e ficou sujo. Só dá mais que suja a tinta da caneta. Não, pode ficar suja. Igual a caneta. Fica sujo. Mas não dá pra ver se tá sujo ou não. Não tá. Tem coisa ainda assim. A minha não tá mais soltando glitter. Tá soltando tinta, mas não tá soltando glitter, não. Olha aqui, a pontinha. Foda. Eu queria tanto fazer ela toda. Ó, a minha acabou. A minha acabou. Tem tinta aí, mãe. Não acabou. Acabou, gente. Não acabou. Não, acabou. Ganhei. Acabou. Acabou. Aqui. Gente, pior que acabou. Gente, a minha tinta acabou. Aqui só tá sujo só. Tá vendo? Até tirei, ó. Acabou. Ganhei. 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 Gente, foi muito rápido. Foi muito rápido isso. A minha tem, olha. Acho que se a gente pegasse mais um pouquinho com força e ia acabar. Olha isso. Mas olha como o Toma escreveu. Olha só. Escreveu muito, ó. Foi muito rápido. A minha, eu dei aqui, ó. Escreveu pouco, tá vendo? Escreveu pouco. Toma escreveu muito aqui. Eu tinha uma tinta. Aqui ficou muito, ó. Então você ganhou um desafio. Ganhei. Gente, não tô acreditando. Isso aqui ia demorar. Foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa, né? Um desafio, né? Porque eu sempre perco. É verdade. Lembra das slimes? É, acabou mesmo, né? Acabou, gente. Gente, acabou. Tô aqui. Acabou. Olha a minha. Olha, dá pra escrever o meu nome ainda. Tá, um pouquinho. O cara não dá pra escrever. Agora que acabou a minha. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Deixa eu ver aqui embaixo o canal se vocês ainda não precisam. Beijos e tchau. Tchau, gente. Tchau.